Muito bem, Paulo, estamos de volta com as informações no meio de hoje. Eu vou conversar agora com a Cristina Andres, que ela é a secretária aqui do Centro de Transporte Escolar. E uma ideia surgiu, a Cristina de Santiago seja pioneira aqui no Rio Grande do Sul, nesse empreendimento. Então, o sistema de cooperativismo através do transporte escolar, que favorece também os usuários, o proprietário, o empresário, o dono da van. Porque através do sistema, o motorista precisa se deslocar em trajetos tão longos para transportar os alunos. Bom, Cristina, prazer conversar contigo. É um trabalho, uma ideia que está dando certo, esse do transporte escolar através de cooperativa aqui no município de Santiago. Bom dia. Bom dia, Juliano. Bom dia ao doente da Rádio Santiago. A Central do Transporte Escolar, realmente, ela surgiu idealizada por alguns transportadores com o objetivo de melhorar o atendimento à comunidade, de forma que os transportadores também pudessem maximizar as suas receitas, diminuindo as despesas com manutenção, combustível. Então, surgiram as rotas inteligentes, sendo que nós já estamos implantando dentro do transporte escolar, visando com isso o maior, ou seja, um atendimento mais rápido também para o nosso cliente. Então, quem vai se beneficiar verdadeiramente são todos por dia. Você vai minimizar o tempo do aluno dentro do transporte, você vai minimizar o custo com o objetivo, o custo com manutenção. E, dessa forma, a gente pede, assim, para a comunidade toda, né, nós temos, assim, várias situações que hoje precisamos melhorar na frente das escolas. Então, a parte amarela é o transporte escolar, não é para o pai funcionar e pegar o filho. Porque, assim, ó, isso gera um certo distorço escolar. Então, nós estamos procurando que, dentro do nosso estaculado, que a corrigir as guerras, nós temos normas e gérias as quais precisamos cumprir com elas e estar de acordo com a legislação. E, no momento em que o transportador tem que parar no meio da rua, né, para pegar o aluno na frente da escola, em um país que está chamado, em frente à escola na faixa amarela, nós já estamos infringindo uma lei. Então, todos os passos, todos os processos da central, dentro da escola de faculdade, é uma coisa que nós, cada dia, procuramos minimizar o conteúdo, né, procurar cada vez mais acerto. É, o número de alunos, cada aluno, em cinto, né, dentro das vans, vão colocar. Então, a gente sabe assim que hoje existem na nossa cidade transportes que têm, muito mais, inclusive, e isso também acontece, de certa forma, já aconteceu dentro da cidade central. E, se está acontecendo, já está sendo solucionado. Porque, às vezes, acontece que pegar um aluno na escola, mas o aluno é de três, quatro quadros. Então, já é um aluno mais acerto. E o nosso objetivo é chamar que isso não aconteça nada. Então, com a roda inteligente, vai-se conseguir fazer isso. A gente vai conseguir esse movimento do aluno, de translocal, aluno da forma correta. E, também, né, quando a gente coloca os transportadores hoje, que é uma classe, assim, que são muito pouco valorizadas. Infelizmente, transportadores escolares. Por quê, Juliano? A gente vê, assim, ó, a responsabilidade dele é com a vida das crianças, das adolescentes. Além da vida deles própria, né, eles estão transportando vidas dentro dos veículos. Então, os veículos dos transportadores escolares, eles têm uma manutenção, né, eles estão aditualizados, bem no fim do mês, eles têm de ser grandes institutos que precisam ter treinamento qualificado para ser transportador escolar, para poder ser transportador coletivo. Então, existe todo um investimento nessa classe, né. E, hoje, de repente, você chega, assim, colocar o valor de transportação, você fala, ah, mas eu consigo ser tanto. Tudo bem. Então, acho que é que cada um tem que avaliar onde é, né, o que é importante. Então, hoje, o nosso objetivo é não ficar de valor, mas o objetivo é a segurança, né, é isso que a gente está colocando. E eu acredito, assim, que no momento em que nós tivemos o maior número de integrantes, o maior número de associados da classe dentro da central, a central vai ter uma força de voz maior junto com a forma de base pública, onde nós vamos construir melhorias, principalmente na frente da escola, pegar os alunos, na parte do tráfego temporal, né. Então, esse é o objetivo da central, trazer o benefício para a comunidade, trabalhar em prol da comunidade, e também mostrar, assim, que essa classe, ela tem o seu valor, ela precisa ser valorizada, e começamos por nós mesmos, né, pelos próprios transportadores. E isso, no momento em que ele tem uns trabalhos coordenados, onde ele consegue diminuir os custos, automaticamente ele consegue ver o resultado do trabalho com mais tranquilidade. Muito obrigado pela participação aqui da central de transporte, falando um pouco sobre o trabalho de cooperativa que surgiu aqui no Mãe de Santiago.